O 247 completa 10 anos, isso é uma vitória para todos nós, todos nós que lutamos pela democracia, todos nós que lutamos por justiça social, por liberdade de expressão e pela democratização dos meios de comunicação. No Brasil, impera o monopólio das grandes mídias e o 247, assim como outros canais, como outros blogs e sites, cumprem um papel fundamental de oferecer alternativa àqueles que não têm voz na mídia convencional, na mídia capitalista. Por isso, eu quero aqui parabenizar a toda a comunidade do 247, a todos os seus telespectadores, leitores, ouvintes. Sou um colaborador permanente do 247 e tenho com esse canal, com esse blog, uma relação de fraternidade, de companheirismo e de trabalho produtivo. Por isso, meus parabéns ao 247. Queremos mais 10 anos, mais 10 anos e mais 10 anos de lutas, vitórias e com certeza nós chegaremos lá. Obrigado. 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 Obrigado.